As enchentes do Rio Grande do Sul resultaram em várias perdas, tanto humanas quanto materiais. E esses impactos devem afetar não somente o Estado, mas todo o país. Vale citar que o Rio Grande do Sul possui uma grande contribuição no produto interno bruto do Brasil. No geral, o Estado gaúcho é responsável por 6,5% do PIB nacional, indicador que funciona como um termômetro de crescimento da economia. O Rio Grande do Sul é um Estado bastante agrário e produz itens como trigo, arroz, soja, leite e carnes. Sendo assim, o preço desses itens pode aumentar no país. O Rio Grande do Sul é muito forte e ele repassa para o restante do Brasil. Então, isso com certeza vai ser muito impactado para o Brasil e localmente vai ser impactado para os estados perto, como Santa Catarina e Paraná, porque a parte de hortifruti também é muito para esses estados. O Estado gaúcho é um dos principais produtores de arroz do Brasil, responsável por 70% da produção nacional. A tendência é do arroz subir no Brasil. Alguns supermercados já estão pedindo para os clientes comprarem uma quantidade menor. Então, ter uma espécie de começo de um racionamento. Além dos preços, a tragédia no Rio Grande do Sul pode afetar os juros praticados no Brasil, já que a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, é o principal instrumento usado pelo Banco Central para manter a inflação sob controle. Na última quarta-feira, o Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, mas foi em um patamar menor do que visto anteriormente. Apesar da decisão mais recente ter a ver com razões externas, as próximas decisões podem ter relação com a situação recente no Brasil. Um agravamento de tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul pode ocasionar algum ajuste na parte de inflação de alimentos no Brasil e isso pode impactar nas próximas decisões do cupom. A taxa Selic influencia as demais taxas de juros do Brasil, como as de financiamentos, empréstimos e cartão de crédito. Dessa forma, caso os juros caiam no nível menor ou até mesmo deixem de cair, essas modalidades de crédito tendem a seguir o mesmo ritmo.